Eu convido os irmãos para lermos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas no capítulo 15 versículo 17 e caindo em si, oremos ao Senhor, querido Deus e Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti Senhor para glorificar o Teu nome, para agradecer Senhor a Tua vontade, a Tua graça Senhor e o Teu favor para cada um de nós, e agora Senhor como Tua igreja, nos colocamos ó Senhor a interceder e pedir Senhor pela salvação daqueles que ainda não Te conhecem Senhor, aqueles que ainda não tiveram o privilégio Senhor de compreender o Teu plano de salvação, Senhor clamamos por cada um desses, Senhor tem desencórdia daqueles que tem caído, afastado de Ti, nós pedimos ó Senhor que a Tua graça alcance a cada um ó Deus, e que haja em nós o Senhor amor, para podermos Senhor nos doar no trabalho Senhor de levar a Tua palavra e de buscar Senhor, aqueles que estão afastados, Pai Celestial derrama sobre nós o Teu Espírito nesta noite, para que possamos Senhor meditando na Tua palavra, saindo aqui abençoados, edificados, fortalecidos e cheios do Teu poder, e aqueles que vieram Senhor em busca de pura, de libertação, de reconciliação, de salvação, possam Senhor sair daqui nesta noite com a bênção, porque sabemos que Tu estás conosco Senhor, ó Deus eterno, e grande é o Teu poder, grande é o Teu amor, a Tua misericórdia Senhor, e as Tuas mãos estão estendidas ó Pai, ó Senhor, e nós cremos ó Senhor nesta graça, que se manifestou para nós ó Senhor ali no Calvário, estenda nesta noite Senhor, a Tua graça, sobre aqueles que estão Senhor, a descoberto, meu Senhor ampara, Senhor guarda, protege ó Deus, para que todos saiam daqui nesta noite amparados, guardados e protegidos, pela Tua proteção gloriosa, pelo Teu santo manto, pelo Teu sangue poderoso ó Senhor, e possam sair daqui reconciliados por Ti, Deus eterno e glorioso, nos ajuda Senhor, pois nós dependemos de Ti, ó Senhor, dá-nos a graça e a fé, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, fica conosco Senhor, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, Deus vira, eu posto um cajado na Tua mão, deva mãos, Senhor de fé, velha querida, Deus sabe os meus, mas deva mãos, Senhor de fé, sou contigo, e Tu terás o cumprimento das minhas promessas, não Teu larga na Tua casa, levantareis Deus, e Tu e a Tua se alegrarás na minha presença, deva mãos, Senhor de fé, cargatóis de Ti, Amém. Aleluia a Jesus, louvado seja Deus, peça, louvado ao nome do Senhor Jesus, glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia a Jesus, não me irmãos, o texto todo, o que é conhecido de todos que estão aqui no peito, é o que a mocidade pode ficar, Deus te abençoe, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, eu pego o cordeiro do meu coração, Senhor, que palavras que eu tenho hoje, que o Senhor me deu essa palavra, e eu cheguei aqui orei, olhei a Bíblia e não consegui sair desta palavra e quando eu perguntei de novo ao Senhor mas é esta palavra, estou conhecido este texto o povo sabe de qual este texto eu tenho que pregar isso a moça começou a cantar porque a mensagem de Deus não precisa ser não mirabolante nem desconhecida ela precisa ser viva e esta palavra é viva louvada no nome do Senhor Jesus Cristo tem gente que tem tanta dificuldade para entender e nós tínhamos dificuldade para entender o Evangelho do Senhor e Jesus então contou esta parábola trazendo para nós essas figuras tão simples tão singela como é singela o coração do Senhor Jesus tem gente que acha que o Evangelho precisa fazer tanta coisa para entender e eu leio no Evangelho que Jesus assentava na relva para falar do Evangelho então nós é importante se respirar do nosso erro é só isso sermos simples para poder receber a graça do Senhor Jesus Cristo o Senhor o Senhor o Senhor conta aqui esta parábola e que o filho pródigo partiu de casa pegou a sua parte pediu ao seu pai e foi embora e o que o Senhor o Senhor nos mostra aqui é que todos os homens e mulheres se tornaram filhos pródigos e todos e todos pegaram a sua parte a porção desta vida o tempo de vida aqui por isso a pessoa que gasta a sua vida a sua saúde e vive a sua maneira pode viver absolutamente como nos conta o Senhor Jesus Cristo porque é a sua porção mas há um momento em que o recurso acaba e quando acabou o recurso para esse jovem ele então criativo saudável cheio de si ele disse para casa ou não volta eu vou trabalhar eu posso eu dou conta da minha vida eu consigo sobreviver eu não preciso do meu pai eu não preciso voltar e com toda essa coragem ele foi procurar emprego e logo ele estava empregado apacentando porcos o porco era a coisa mais imunda para o judeu o Senhor mostra quantas pessoas depois de um tempo tem estado na imundice aprofundado no pecado e o que lemos aqui diz assim e caindo ele assim a vida amados irmãos e amigos sempre é feita para olharmos para os outros feita para disputarmos feita para ver se somos melhores que os outros somos treinados a ter um ego bem forte e quando alguém o seu ego está meio fraco a pessoa diz vai no psicólogo precisa melhorar a autoestima e o povo por aí vive a massagear o ego dos outros para que a autoestima cresça e a autoestima crescendo diminui a estima para com Deus e Deus nesta noite está falando conosco e diz aqui a palavra caindo a si ou caindo em si reconhecendo a sua própria necessidade louvado seja Deus o que Deus nos mostra aqui irmãos nesta parábola é um Deus rico é o nosso Deus um Deus poderoso um Deus que espera um Deus que tem alpacas novas roupas novas tem anel para colocar no dedo ele tem um conserto para fazer na vida de cada um que cai em si louvado o nome do Senhor Jesus Cristo quantas pessoas não caem em si até quando você vai lutar o Senhor Jesus contou de um homem numa parábola também eu sempre que eu lembro desta parábola eu faço questão de dizer que eu tenho admiração por esse homem porque ele era inteligente porque ele era um empreendedor porque ele era trabalhador porque ele tinha muitas qualidades e o Senhor Jesus disse que então ele colheu bastante a sua vida a sua safra foi frutífera e ele então não caiu em si ele disse eu vou ampliar os meus livros vou fazer celeiros maiores e vou acomodar tudo e vou continuar na minha vida fazendo mais e alcançando mais e o Senhor diz que a voz de Deus batou louco ó louco esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem será aquele homem havia preparado tantas coisas o celeiro havia preparado as suas riquezas havia preparado a sua fortuna ele não podia levar nada ele não havia preparado nada para si mesmo mas o Senhor Jesus Cristo nos dá um conselho dizendo busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas o Senhor neste versículo que lemos conta que o filho pródigo caiu em si ele parou ele refletiu ele pensou ele não fez como o homem rico que poderia ir avante ele disse chega a minha vida basta de sofrimento basta de coração vazio basta de tristeza de alma basta de agrura basta de incerteza eu preciso voltar para a casa de meu pai louvado no nome do Senhor Jesus Cristo antes de eu falar com você visitante eu quero falar com a igreja oh igreja de Deus nós precisamos quebrantar os nossos corações nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo porque só o Espírito Santo pode fazer o coração dos nossos amigos serem amolecidos louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo mas é porque eles caiam em si a igreja pode orar comigo no seu coração irmão você pode nesta noite pedir ao Deus de Israel o Deus da glória que salve os nossos amigos que estão aqui é difícil não é difícil se comparar com o que Jesus já fez por nós é só eles caírem em si é só o visitante o amigo está conosco para reconhecer eu não posso me salvar quem sou eu? para onde irei? para onde fugirei da presença de Deus? o que o mundo pode me oferecer aleluia celeiro cheio ou chiqueiro de pouco tanto faz tanto faz você ter o celeiro cheio ou chiqueiro de pouco esta noite poderão pedir a tua alma e o que você tem preparado prepara a sua vida para encontrar com Deus lance raízes na eternidade creia no Senhor Jesus Cristo como seu salvador ele te espera de braços abertos como estendeu os braços na cruz e derramou o sangue que lava a sua alma e purifica você de todo pecado se você crer nele e louvar o nome do Senhor Jesus esse moço caiu em si toda essa história do filho pródigo do ponto de vista do filho pródigo a centralidade está nesse texto nesta fase caiu em si ele parou levantou os olhos além e disse o que é que estou fazendo isso não é a vida que o meu pai quer para mim não foi isso que o meu pai sonhou para mim eu estou falando do seu pai heredo de sangue eu estou falando do seu pai eterno paz textual Deus criou o homem para estar na sua presença Deus criou o homem para ter confiado com o homem o Senhor nosso Deus amou tanto o homem que ele fez tomou a forma humana e cessando o tempo dele como homem ele disse eu estou convosco mas depois eu estou aqui em vós como Espírito Santo Consolador ele fez tudo para que você possa ser dentro do Espírito Santo habitação do Deus vivo louvado no nome do Senhor Jesus Cristo ele pagou um alto preço pelo resgate da sua alma esse mundo irmãos espiritualmente poderia ser comparado com o chiquê do ponto da parábola do filho pródigo mundo jaz no maligno a terra está contaminada não adianta você ficar pensando eu não tenho nada com isso isso não chega a mim você faz parte deste mundo e nesta noite o Senhor lhe chama para refletir para cair em si e se desconectar se desligar deste mundo de pecado crendo no Senhor Jesus Cristo entregando a Ele a sua vida eu falo sim com tranquilidade para você entregar a vida para Jesus se fosse para pedir qualquer outra coisa eu não teria coragem mas pedir para você entregar o seu coração a sua vida a sua ansiedade seus desabores seu fardo de pecado para aquele que morreu por você isso me dá alegria me dá alegria para mim amados irmãos amigos a coisa mais importante da minha vida é poder dizer para os amigos Jesus te chama Ele te salva Ele muda a sua vida Ele transforma o seu ser Ele dá rumo na sua vida Ele dá sentido e mais Ele te dá a vida a vida aonde você vai encontrar isso nenhuma religião salva porque ela não tem graça a graça só existe em Jesus e a Bíblia nos ensina que só pela graça o homem pode ser salvo esse favor imerecido essa compaixão de Deus esse amor de Deus que fez ocorrer na cruz por nós é a nossa esperança é a nossa vitória é a nossa alegria é o nosso compartilhamento e a melhor coisa que você pode fazer é pedir Senhor se eu não cair em mim ainda me faz cair em mim por vezes tem pessoas que seguem a igreja vai para a igreja e acostuma e até se batiza mas a pergunta é você já caiu em si se hoje pedir a tua alma você está pronto ou você tem que ainda voltar a fazer alguma coisa quando o filho pródigo caiu em si ele estava pronto estava pronto ele tinha o caminho a trilhar tinha mas ele estava pronto seu coração estava pronto é isso que Deus está esperando de você nesta noite que o seu interior a sua alma o seu coração na sua vontade você esteja pronto de seguido tomando a atitude de resgatar a sua alma amando a sua própria vida e levando-a para a eternidade através da fé no Senhor Jesus Cristo ele percorreu o caminho quando chegou ele pensava que seria tão difícil como muita gente não tem vindo para o evangelho do Senhor porque acha que vai ser tão difícil ah vai ser complicado demais eu tenho muitos amigos eu tenho um emprego ah eu tenho não sei o que eu tenho um projeto de vida não deixe nada impedir você de ouvir a palavra de Deus a frase seguinte e caindo em si disse levantar-me e irá entrar com meu Pai o Pai já veio ter contigo já veio me chamar já veio morrer na cruz e agora é você que precisa se levantar tomar o propósito tomar a decisão eu vou ah mas eu estou arrastando perna vai arrastando a perna ah eu estou numa situação difícil não importa difícil é você cair em si é você reconhecer quantas pessoas que reconhecem no último instante da sua vida e Deus não recebe mais por que Deus não ama não porque Deus chamou muitas vezes a pessoa rejeitou foi rejeitando rejeitando e chega uma hora que a pessoa quer e busca lugar para o seu arrependimento como Isaú e não encontra mas quando o Senhor chama é hora de dizer eu vou me levantar eu vou ter com meu Pai louvado o nome do Senhor Jesus Cristo e o Pai esperava Jesus contou esperava eu creio que esse Pai ele olhava toda tarde quem sabe hoje meu filho chega quem sabe ele pegou o caminho errado ele pegou os seus bens saiu por aí ele vai desperdiçar eu sei que vai mas ele vai voltar tem uma casa tem um bar tem uma família ele vai voltar e certamente o Pai olhou muitas vezes e esse moço não veio com uma fanfarra na frente tocando com buzinas com cavalaria esse moço veio mal trapilho fedido fedendo acho que quer de pouco com fome vazio seria um recurso mas ele tinha uma decisão no seu coração eu voltei com meu Pai louvado seja Deus eu não tenho outro caminho a não ser o caminho da casa do Pai eu creio que o Pai olhou de hoje e disse parece que é ele está bem achado e quando foi chegando perto eu cheiro mal mas é ele é ele Jesus olha para você do jeito que você está na sua alma no seu coração no seu espírito Jesus sabe a sua situação não seja arrogante ele conhece ele sabe o que você precisa e o Pai guardiu para o abraço irmãos louvado seja Deus ele mandou o filho com a mãe ele abraçou daquele jeito e disse bem que filho ok eu te esperava louvado o nome do Senhor Jesus Cristo esse Pai continua esperando nós não sabemos até o dia em que ele dirá hoje vou pedir a tua alma nós não sabemos que hora vai chegar esse momento para ninguém de nós mas enquanto esse momento não chega ele está a olhar a esperar a dizer para a igreja a clama a igreja ó que eu quero chamar os meus filhos que estão ainda na notícia do pecado eu quero que eles voltem e a igreja precisa ser essa intercessora ó igreja de Deus aqui contém versículos e não sabe de cor e põe-se em nós o espírito da reconciliação Deus pôs na igreja a reconciliação e cabe a igreja ser intercessora pelas almas daqueles que estão perecendo lá do pecado e se nós orarmos o Senhor falar maravilhas louvado seja Deus não é pelo muito falar diz a palavra mas é pelo que o espírito diz o Senhor ore pelo seu filho ore pelo seu marido ore pelo seu vizinho ore pelo pessoa que você acha que é muito chata vai orando e você vai ver Deus transformar quando levantamos para partilhar a palavra de Deus eu peço que a igreja ore todo culto porque é a sua oração igreja que vai mover o coração é o coração o coração das pessoas só são movidos com a oração dos irmãos e das irmãs digo aos irmãos não tem nenhuma pretensão sei muito bem irmãos que nada sou mas eu tenho alegria de falar de Jesus porque eu sei que ele é tudo e eu falo com certeza porque eu sei que ele muda a história na vida das pessoas eu sei que ele transforma mas se a pessoa não cair em si não tomar uma atitude não amar a sua alma a ponto de falar eu preciso buscar a salvação da minha alma eu preciso cuidar desse assunto é mais importante do que o celeiro cheio então esteja você com o celeiro cheio celeiro cheio ou esteja você comparativamente no fundo do poço ou no chiqueiro de fogo nos mais pedidos pecados Jesus te abraça Jesus te abraça pode ser até que algum irmão mais velho fique enciumado é e esse agora acabou de vir e já está assim e o pai abraçando e fazendo festa e ele gastou tudo o irmão mais velho Jesus diz assim oh filho tudo que eu tenho é Deus esse estava perdido e foi achado alegremos-nos glorifiquemos o Senhor louvado seja Deus porque o Senhor trouxe louvado seja Deus não importa irmãos por vezes alguém que os irmãos conviveram o Senhor permitiu ou a pessoa negligenciou não importa e foi para o mundo voltou parece que falta um pedaço já não é mais a mesma coisa veio mas o Senhor vai restaurando 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 louvado o nome do Senhor e a vida do irmão mais novo brilha mais ou igual a vida do irmão mais velho qual que é o nosso Deus não faz acepção de pessoas louvado seja Deus então guarde esta palavra e caindo em cima e caindo em cima que você possa cair em cima reconhecer você pode tornar um fio de cabelo branco ou preto ah eu posso pastor eu passo tinta não estou falando disso de mentira tinta é uma mentira estou falando de realidade ninguém pode você pode acrescentar um sentido na sua estatura também não pode e quando Jesus explicou da salvação os discípulos disseram mestre ninguém vai poder se salvar e Jesus disse aos homens é impossível para nós é impossível eu não posso salvar a mim nem a nenhuma outra pessoa mas Jesus disse mais a Deus tudo é possível louvado o nome do Senhor Jesus Cristo ele é possível ele escrever a sua história de novo é possível ele recomeçar a sua história louvado o nome do Senhor Jesus Cristo uma história de vitória uma trajetória em direção a glória celestial louvado seja Deus ele caminhava para o lado caiu em si e disse esse é o lado errado eu vou caminhar para o lado certo em direção a casa do pai e Jesus convida para que você venha e caminhe em direção a casa do pai aonde a abundância de pão a abundância de pão espiritual que satisfaz a nossa alma que alegra o nosso coração que preenche o nosso espírito coisa que nenhum dinheiro pode comprar nenhuma religião pode fazer Jesus faz e entrega e tem feito e tem entregue para todos aqueles que querem receber porque a nossa alma irmãos ela não se alimenta do pecado o homem pode pecar muito mas o seu coração continua vazio a nossa alma não se alimenta da religião os homens tem religião mas o coração continua vazio a nossa alma não se alimenta de elogios de vaidades de a pessoa ser bem sucedida reconhecida pelo mundo afora não a nossa alma só tem um alimento que satisfaz é aquele que um dia eu queria que ele abriu os braços e disse para o povo que estava ali eu sou o pão vivo que desci do céu louvado o nome do Senhor Jesus Cristo vem para a casa do Pai onde há pão louvado o nome do Senhor Jesus Cristo o pão vivo que desceu do céu o alimento para a sua alma e você com a alma alimentada fortalecido pela graça de Deus a sua vida terá todo sentido e você terá vitória como o bom Adão testificou agora há pouco e como a igreja toda tem para contar por vezes eu fico olhando que pena que o culto é tão pequeno tão pouco tempo pequeno em tempo porque tem tantas bênçãos para os meus irmãos contados mas nós convidamos amigos para que tenham também essas bênçãos porque nós não somos nada melhor do que você nada nenhum daqui é melhor do que você mas o nosso Pai é melhor do que todos nós e você é o filho pródigo faz o que diz aqui e caindo em si caindo em si não faça igual aquele homem que porque era bem sucedido falou vou fazer outros celeiros eu vou ampliar minha riqueza e não caindo em si não caindo em si por isso o Senhor disse louco louco vocês já ouviram que o povo aí fora diz que os crentes são loucos mas para aqueles que não são crentes fiéis no Senhor não é o mundo que diz que é louco é Jesus você é louco você está indo para o inferno você é louco presta atenção esse caminho é mau esse caminho é de destruição ao fim a morte te encontrará a morte física e a eterna separação de Deus e o que você tem preparado é uma loucura mas caindo em si ele percebeu a loucura é uma loucura meu pai rico tem abundância eu nem que for para ser empregado na casa do meu pai é muito melhor do que aqui eu vou lá e vou falar para ele pai eu pequei pequei eu fiz errado mas eu me arrependi e é isso que Jesus quer que você faça diga hoje para Deus pai eu pequei eu pequei nos vistos eu pequei no mundo eu pequei você sabe o que você fez que desagrada a Deus eu pequei não creio em ti mas hoje eu creio hoje eu entrego a ti a minha vida o meu coração e eu quero o teu abraço eu quero o teu abraço eu quero o alimento do céu e o Senhor vai te dar um lugar especial no meio da sua família da família real que o Senhor Jesus Cristo abençoe o coração de todos nós irmãos para nos derramarmos em amor pelos nossos amigos conhecidos familiares que ainda não abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo orando por eles e que os nossos amigos sejam compassivos com si mesmo e reflitam e deixem cair-se em si mesmo para reconhecer-se como uma pessoa que precisa de Jesus e apressam o passo porque a porta ainda está aberta e nós não sabemos o dia e a hora que ela fecha para o mundo todo nos gentios ou que ela fecha individualmente para qualquer de nós mas hoje é o tempo portuno é o dia da salvação que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe amém louvar-nos um homem tinha dois filhos um dia o mais moço procurou o pai tinha um pedido a fazer tem certeza que é isso mesmo que queres meu filho sim meu pai mas o que te falta aqui em nossa casa chegou a minha hora eu quero viajar conhecer novos lugares e pessoas diferentes ter novas experiências nossa quinta pequena é demais para os meus sonhos e eu não sou como meu irmão meu pai dá-me a parte de herança que me cabe para que eu possa partir se é assim que queres assim farei o mestre veio e anunciou parábolas para o povo ouvir e relatou a história de um pai cheio de amor dois filhos bons um lar feliz viviam em paz até que o mais jovem pediu-lhe herança e partiu rumou pra longe que entre delentes seus bens desperdiçou desamparado sentindo fome do lar se recordou na casa do pai há pão sobrando e eu pereço de dor levantar-me em paz levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe ei eu peguei contra ti levantar-me e irei ter com meu pai o jovem o jovem pôs-se a caminhar e ainda distante do seu lar o pai o avistou cansado e triste a retornar cheio de amor e compaixão correu ao filho e o beijou jubilante saiu feliz a festejar novas albarcas festes e anéis me ofereceu e jubilante exclamou meu filho renasceu estava perdido mas foi achado meu filho renasceu levantar-me e irei ter com meu pai e dilei ter com meu pai e de liê eu peguei contra ti levantar-me e irei e a ele me direi faz-me um servo Um servo de ti Pai, meu pai Eu pequei contra Deus E pequei contra ti Eu não mereço ser chamado teu filho Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho Colocai um anel em seu dedo e sandália nos seus pés Trazei também um novilho bem gordo Matai-o para comermos e festejamos Pois esse meu filho estava morto e tornou-o a viver Estava perdido e foi achado Vá, depressa Obrigado 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 Obrigado